Por que você está assim? Eu sei que é chato, mas a gente pode falar pela internet todos os dias, poxa. Você é a única amiga que eu tenho, sabia? Eu pensava que nunca fosse me abandonar. Mas que culpa eu tenho, se meu pai foi transferido do emprego para outra cidade. Tenho uma, mas você podia dar um jeito de ficar, né? Como? Ficar vendo com sua avó. Minha avó também, vai, para morar perto do meu pai. Se você quiser, pode morar na minha casa, eu peço para minha mãe. Até parece que meus pais iam deixar uma coisa dessa, né? É, acho que nem minha mãe deixaria. Para de chorar amigar, vai amiga, só vamos dar para a cidade vizinha, a gente pode se visitar nas férias. Você não vai encontrar outra amiga melhor que eu, lá nessa cidade? Eu posso até encontrar novos amigos, mas você continua sendo minha melhor amiga do mundo. Promete. Preciso prometer? E aí